War e Rafa Mineiro, toque do Rafa Mineiro e a posse de bola é do Toledo, deixando com o Dawkins, parte o Betinho com a bola pela equipe do Pinheiros E o placar do tempo de posse de bola funcionando normalmente, a primeira sexta do jogo do Pinheiros com o Betinho Se posicionou e recebeu o Rafa Mineiro, já abre com o Jonathan, de novo o Marquinhos, de 3, toca a música Mas fez careta, não gostou, deixaram o Marquinhos arremessar, 3 a 2 para o Flamengo War, roubada do Dereck, saiu, livre, livre, foi só largar o aço na bandeja e mandar pra dentro Dereck, Rafa Mineiro vem pra fazer o pick and roll, Jonathan, grande jogada do ataque rubro-negro, Jonathan com o Rafa Mineiro Vai avançando o Betinho para a equipe do Pinheiros, vai pra finta, 1 contra 1 contra o Rafa Mineiro Corta o Jonathan, de novo o Betinho, entrou essa bola, mais dois pontos para o Pinheiros Um sequencial para o arremesso e o Flamengo executa muito bem Olha o Marquinhos, cegando, Zach Graham fez a finta, vai se adaptando ao time do Flamengo, que jogadaça do Zach Graham Período, vem o Pinheiros com o Dawkins, passe picado, Marquinhos roubou, deu de ladrão, entrou, livre, livre, mandou pra dentro 14 Flamengo, 7 Pinheiros, Flamengo abriu Estou aqui ao lado dos super técnicos Alberto Biel e José Neto, é Vargas Lembrei do Mão Santa, o Mão Santa, os caras adoravam bombom, ele chegou a comer 66 num dia Que beleza, quem não gosta de bombom? Você conhece alguém que não goste de bombom? E aí vem o Flamengo com o Balbi Zach Graham, deu ar, o Eloy Vargas, gigante, dominou o garrafão, Graham, grande trabalho da dupla lá dentro De novo o Derek, opa, erra, o passe vai terminar, chegou a escalha e mandou pra dentro E zero ao cronômetro, termina o primeiro período Deu tabela, Marquinhos, seguiu, ficou reclamando de falta, não foi nada, Bufat, Cauê, parte, larga e manda na bandeja Dois pontos, Pinheiros chega, hein? O Flamengo se posiciona na defesa, escalha do meio da avenida, que é isso, toca a música Ele entrou bem no jogo demais E foi com o Enchilo, tava longe, hein? Sensacional Mas o Dawkins foi muito inteligente, ele viu que ele tava ali com o Vargas E o Marquinhos tava muito dentro pra poder ajudar Uma possível penetração ali, um corte, né? Do Dawkins em cima do Vargas 18, o Pinheiros chegou legal no jogo Olivinha Lá vem ele, Olivinha Pau pra toda obra, manda pra dentro com a ajuda da tabela Esse é o Olivinha que a gente conhece Eric Avançando o Derek, virou pro Marquinhos, é pra chutar Infiltrou, arremessou e tá dentro Vibra na ação rubro-negra Marquinhos Da zona morta Põe na conta do Mengão, mais dois pontos O Flamengo abre de novo O Flamengo largou na frente de novo Tempo do Gustavinho 6x0 o Flamengo É um tempo bem pedido? Bem pedido Valeu a pena, hein? Valeu a pena Rendeu Fez o carro-chefe, botou a bola na mão de quem sabe Betinho Betinho fez a finta No perímetro Avançou Partiu Betinho E a bola entrou Transmissão dos canais Fox Sports Estaremos juntos no Fox Sports 2, hein? Estarei com o Zinho Com o Pascoal Com a Nadine Com o Ricardo Lai E toma, toma, toma A cesta do Dawkins aparecendo aí, ó 8 segundos Vai estourar o tempo Franco Balbi 5 segundos Infiltrou Olivinha Toca a música do Mengão Na competição E o Pinheiros vem com 4 vitórias e 3 derrotas Grahan Grahan Põe na conta do Mengão aí Toca a música Que é muito utilizado pelo Flamengo Colocando 2 para jogar de pique com 4 É, e o Torres também manda tocar a música Grahan Vem o Vargas Lá embaixo Opa, teve toco Voltou para o Pedro Nunes Teve a segunda chance Dawkins É, partiu para dentro Olha o Vargas Olha o Vargas Valeu a cesta, hein? Mas o Vargas estava ali para dar o toco E grande rubro negro Acompanhando com expectativa É, tá Ele está querendo saber Ih, o que é isso para tudo? Escalha Vai buscar um arremesso Tudo congestionado Black, inversão Excelente visão Pisou na linha É de 2 É de 2 A sexta Eric foi driblado Chega o Escalha Está numa jornada felicíssima Bolão dele Para o Toledo Girou e arrumou tudo Abriu espaço no garrafão No Bauru, o Fadiano Que é também muito bom Vou puxar a brasa para o Blackstar Então, olha lá Bola de 3 Vou falar do que bate no aro Caio Dawkins Dawkins arremia Ih, o Pinheiros está na frente Dawkins Toca a música Virada do Pinheiros A Femineiro Bem no rebote Joga para trás Isaac Contra-ataque da equipe do Pinheiros Dawkins Fintou E entrou E é bola dentro de Pinheiros Fica animado Vai chegando aí na quadra de ataque O Balbi Balbi para o Marquinhos Olha o Marquinhos aí Olha o Marquinhos aí Toca a música do Mengão Caio Torres Vai estourar o tempo, hein? Foi para o chute o Pinheiros Caio Torres Estava na hora certa No lugar certo A bola procurou por ele Jonathan De novo o Derek De três De três Amassa o aro Balbi Vargas no tapinha Pivozão só Voltou o Marquinhos, né? Aí muda totalmente o ataque do Flamengo Marquinhos é muito craque O War Foi para a zona morta E mandou para dentro O grande lance do War Mas ela fica curta Bufar Transição Vai para dentro Bufar Na bandeja é dentro É bola boa É fera 54 a 49 Derek Fintou, partiu Oi Dale, 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 dale Toco O Cauê Recuperou o Graham Marquinhos de três Toca a música Ele desequilibra E o Marquinhos vai rodando Apareceu o Jonathan Voltou para o Balbi Movimenta Aciona Olivinha de três Toca a música Que empata o jogo Marquinhos Faz diferença, hein? Paz picado Zach Graham Girou Arremessou E bola dentro Vamos aplaudir A bola do Graham 56 56 a 55 Betinho Grande lance, hein? Um lance sensacional Indecente, eu diria Se apresenta o Isaac Correu, deslocou Arremessou E fez a sexta Grande movimentação do Isaac Marquinhos Segurou Voltou Graham Infiltrou Foi para a sexta Foi para dentro Decolou Decolou Liga pelo rebote Ganhou Caio Aperta Dentro do garrafão Roubada na boa Na moral Flamengo tem um ponto de vantagem Marquinhos Tapinha Olivinha Passa Era o tempo Cinco segundos Marquinhos Enfileirou Balbe Bateu Para dentro Sexta Do Balbe O que é o Balbe Biel? Cortou E fez um floater Com uma suavidade E agora bate a carteira E lá vai ele Bateu a carteira E toma 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 69 Flamengo 62 Pinheiros Possibilidades do time Bofar Isaac War Flamengo Concentrado na defesa Toledo subiu Para fazer a sexta Grande jogada armada Pelo time do Pinheiros Flamengo buscando Aí o seu Sétima vitória Que passe do Balbe Marquinhos Monumental É falta Nele E tem o lance Livre Avança Bloqueio feito Pelo War Toledo Falta Falta ali Do Rafa Mineiro Rafa Mineiro Fica desesperado Gira Dobra na marcação Ele deu um raio-x Dere Dere Que clareou tudo Que jogadaça Que passeio Essa jogada do Flamengo Com o Graham Erra a saída O Balbe Vem o Isaac A remessa Não cai Toledo Escalha Aro E termina o jogo Com a vitória Rubro Negra E termina o jogo E termina o jogo E termina o jogo O Bloody Bote